Olá, bisnáticos! Tudo bem com vocês? Hoje é o primeiro vídeo na Cozinha Nova, tá? Eu aparecendo, que já teve vários vídeos na Cozinha Nova pra vocês. E hoje no Cozinhando com a Lili, eu venho com a receita tope, dose tope. Pra quem não gosta de repolho assim como eu, pra quem tá sendo forçada a comer salada, verdura, né? Porque está de dieta, eu venho com a receitinha pra vocês totalmente fora da minha dieta. Por quê? Porque eu resolvi acrescentar queijo nessa receita, tá? Então, ela saiu um pouco aí do que eu já faço durante a semana. Mas, vamos deixar de léu léu, de bababá. E a receita de hoje é um repolho cremoso. Olha isso, olha o tanto de queijo que tem nesse repolho. Olha, aqui tem cenoura, aqui tem frango. Hum, fica uma delícia. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo que eu vou saborear isso aqui. Hum, muito bom. Muito bom mesmo. Tchau. Vamos começar nossa receita pelo repolho, tá? Aqui tem uma água com vinagre. E a receita de peixe. Eu não vou usar esse repolho todo, porque aí é muito. Eu vou cortar ele no meio. Vou enrolar essa parte num papel filme e guardar na geladeira. Vou reservar ele aqui. E aqui, eu gosto de tirar essa parte do repolho. E agora, eu vou simplesmente cortar ele, tá? A receita é muito simples. Eu vou cortar e colocar ele nessa água com vinagre. Deixar ele de molho uns três minutinhos e lavar, tá? Então, vamos lá começar a cortar o nosso repolho. E agora, eu vou cortar o nosso repolho. Vamos lá, meus amores. Bom, eu vou começar o liquidificador. Eu vou colocar 200 ml de leite. Uma caixa de creme de leite. Se vocês não quiserem colocar creme de leite, coloca 300 ml de leite, tá? Que é pra aí ajudar a bater o nosso creme de milho. Eu vou colocar uma caixinha de milho sem água e vou bater até ficar bem homogêneo. Na panela, eu vou colocar um pouco, um fio de azeite, tá? Esse aqui é um óleo misto. Ele tem um cheirinho maravilhoso de maçã. E eu vou colocar o meu tempero pronto. Aquele que eu faço com tomate, pimentão, cebola, tá? Vou colocar ele aqui na panela. E eu vou refogar aí esse nosso tempero, tá? Deixar ele refogar. Eu já vou acrescentar aqui logo um pouquinho de corante e pimenta cominho, tá? Se vocês quiserem usar óleo de coco, pimenta cominho a gosto. Não vou colocar sal agora. Coloca sal daqui a pouco. Então, eu vou refogar esse meu temperinho aqui. Se você quiser colocar cebola, tomate, tudo em pedacinhos, de não batido assim no processador, como eu faço, fica a critério de vocês, tá? Eu vou dar uma refogada nesse meu tempero. E aí a gente já volta. Temperinho já, bem refogadinho. Eu vou colocar o meu frango desfiado. Gente, o frango é opcional, tá? Mas como eu já tinha ele aqui desfiado, eu não ia fazer mais nada com ele. Eu tô resolvendo usar nessa receita, mas geralmente eu faço sem o frango. O frango, o presunto, é opcional. Tá aí o critério de vocês. Nesse meu tempero aqui, eu vou refogar o meu frango desfiado. Nesse tempero. Vou colocar... Deixa eu misturar aqui bem. Eu vou colocar aqui uma pitada de sal. Mas com muito cuidado, porque ainda vai requeijão, vai... É... Vai queijo, então cuidado. Orégano. Pra dar um gostinho. E... Vou misturar aqui bem. E junto com esse frango, eu vou colocar a cenoura ralada, pra poder refogar também. Não precisa colocar água, não precisa colocar nada. Tá? Vou colocar minha cenoura ralada. Fica mais gostoso, né? Geralmente eu faço só o... O repolho mesmo, refogadinho. Mas hoje, aproveitei que eu tinha cenoura ralada pra fazer arroz. Tinha esse frango aqui, que eu desisti de fazer a panqueca. E vim incrementar esse repolho... Grilhado pra vocês. E resolver gravar. Então eu vou deixar aqui refogando. E já volto com vocês. Já refogamos aqui a nossa cenoura, nosso tempero, nosso franguinho. Esse frango aqui com arroz, hum, fica uma delícia. E agora eu vou colocar o nosso repolho. Antes eu vou colocar o repolho, eu vou colocar o meu coentro. Mas vocês podem usar a salsinha, o que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar logo o meu coentro. Vou dar uma misturada. E já sobe aquele cheiro de tempero verde. Obrigada, vizinho. E eu vou colocar agora o meu repolho. Tá? Já lavado, já escorrido, todo aqui dentro. Será que vai caber? Eu vou ter que trocar de panela. Só as... Gente, eu vou trocar de panela e já volto. Trocamos de panela. O bom é que a gente inaugura a panela nova, né? Pois é, eu comprei um jogo de panelas. Tava precisando, né? Preciso fazer receita grande, tinha que pegar panela de mãe. E mãe agora tá morando longe. Não dá pra ficar pegando panela de mãe, não. Tá complicado. Então, eu vou dar uma leve refogada nesse repolho. Com esses ingredientes que estão aqui dentro. Pra gente aí... É... Colocar o nosso creme de milho que a gente bateu no liquidificador. E só assim, gente, pra eu comer repolho, tá? Só desse jeito. Então, eu vou deixar aqui ele refogar, né? Bom, meninas e meninos, já está tudo aqui bem refogadinho. Só assim, esse repolho fica uma delícia. Eu tô fazendo quentinhas, porque eu tô de dieta. E eu faço ele assim. Coloco na quentinha com arroz, uma saladinha de verdura, e congelo. Isso quenta no microondas depois. Gente, é uma mão na roda, tá? Depois eu vou fazer uns vídeos pra vocês das minhas quentinhas da semana, tá? Todo domingo eu faço a minha quentinha do meu almoço da semana. Porque eu comecei a fazer dieta. Lilê! Canal de culinária, você tá fazendo dieta? Tô sim, preciso, gente. Preciso perder 25 quilos. E eu tô com 101. Imagine aí. Né? Como é que fica a situação da pessoa. Mas é claro que eu não vou deixar de fazer mais golezinhas pra vocês, né? Jamais. Bom, vou despejar aqui todo o meu creme de milho. Tadinho, 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 tadinho. Meu creminho de milho. E vamos deixar esse creme aqui dar uma fervidinha. Tá bom, meus amores? Por isso que eu falei a vocês, que não precisa colocar água. Eu coloquei nessa panela grande, mas eu sabia que ia reduzir. Depois que eu colocasse o creme. Mas ficou até melhor pra mexer. Então, aqui, eu vou esperar ele dar uma fervidinha. Vou experimentar o sal. Pra ver se precisa de mais sal. Se precisar, eu coloco. Se não, tá ótimo. Tá? Então, firva! Bom, meus amores, eu vou experimentar o sal. Então, eu vou colocar uma pitadinha de sal. Que pra mim tá sem sal. Eu vou colocar mais um pouquinho de orégano. Porque eu gosto de orégano. E só isso aqui, é... Pra fazer um macarrão de forno também é maravilhoso, tá? Macarrão integral! Eu tô reaprendendo a comer tudo isso. Então, eu vou misturar bem aqui. E eu vou colocar o requeijão. Gente, é opcional. Hoje, eu resolvi fazer assim, porque eu tô pulando a cerca da minha dieta. Tá? Hoje é dia do lixo. Então, hoje, eu resolvi comer queijo, recomer... Tudo que eu tenho direito e mais um pouco. E aproveitei e vim lhe dar pra vocês. Então, eu vou colocar meio copinho de requeijão. É equivalente a duas colheres. E vou colocar aqui também um pouquinho do queijo, parmesse do queijo, mussarela ralada que eu tava com ele na geladeira. Tá? Vou colocar aqui. Vou misturar tudo muito bem. E vamos lá colocar esse nosso reforno no refratário de vidro e levar ao forno pra dar uma grelhada no queijo. Se vocês quiserem, pode colocar presunto também, tá? Ervilha. Se vocês gostarem, eu não gosto. Porque fica também uma delícia. viu como é fácil e prático? Olha isso. Olha este reforno. Vamos lá. Fazer maldade agora com ele. Colocar queijo. Vou usar essa forma aqui, mas vocês podem usar a forma que vocês quiserem, tá? Eu acho que vai sair no fundo do vídeo, no áudio. Vou colocar um fiozinho de azeite. Vai sair no fundo do áudio uma zoadinha de vento. Uh! É a janela que não tá fechando direito. E é que venta muito. Então, fica essa zoadinha assim. Uh! Uh! Normal! Tem fantasma aqui. Fantasma. Os fantasmas daqui tomam até banho. Você não tá entendendo. O chuveiro liga sozinho. E agora eu vou despejar o uai. Todo o seu repolho. Vou chegar pra cá. Aqui dentro. Né? Uai! desastrada que só é ela, né? Vou colocar todo o meu repolhinho aqui. Tá na minha panelite. É. Se eu botasse no refratário que eu tenho aqui maior ia ficar meio esquisito. Ai! Preguiça de colocar no de vidro. Mas tá legal. Então, eu vou espalhar aqui muito bonitinho, direitinho. Vou colocar queijo por cima. Meu queijo foi cortado à mão. Porque eu compro sempre queijo em barra e deixo aqui. Né? Por causa das minhas receitas que eu faço com queijo e eu como meu café da manhã tá sendo com beiju que é pioca. Então, eu como com queijo. Aí, eu já como em barra já que facilita. Então, eu corto igual a minha cara. Ai! Vou colocar aqui. Olha a grossura que eu cortei o queijo. Vou colocar assim. E vamos levar ao forno para gratinar. Tá? Esse queijo. E eu vou colocar orégano por cima. Por isso que eu falei a vocês. Cuidado com o sal porque faz queijo. Mas se vocês não quiserem colocar o queijo como eu faço geralmente para poder as minhas quentinhas sempre tem dois refogados desse não precisa colocar o queijo. Faz só daquele jeito ali que fica ótimo. Eu estou colocando agora o queijo ralado por cima. E vamos levar ao forno para dar aquela gratinada. Nosso repolho acabou de sair do forno. Se eu deixasse mais ia coisar mais o queijo. Mas eu deixei poucos minutinhos e só para pirraçar vocês, tá? E olha como é que fica esta delícia. Olha isso, meus amores. Olha gente, o cheiro fica simplesmente maravilhoso. Muito bom mesmo. bom meus amores, está aí mais um Cozinhando com a Lili nossa receita top, tá? O nosso repolhinho cremoso está no forno e olha gente, olha como é que fica este repolho. Hum, maravilhoso. Olha isso. Que dá uma água na boca. Quase que a água na boca não sai. Então é isso, meus amores, mais uma receita para vocês, tá? Se vocês gostaram de me ver nos vídeos de culinária, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço questão de aparecer mais ainda para vocês, tá? E é isso aí. Se inscreve no canal, dá like e se vocês fizerem a nossa receita, deixa aqui que eu quero saber o que vocês acharam, tá? Se vocês não quiserem, não precisa colocar queijo, nada que eu coloquei, faz ele simples que fica xuxu, beleza, meu amor? Então é isso, meus amores, mais uma receitinha e até o próximo Cozinhando com a Lili. Vem comigo! Hummm!